A principal diferença, eu acho, e é bacana de vir pra cá e passar pelo Brasil, estando no sul, é que a gente está muito próximo do Uruguai, dos platinos, então a gente tem uma influência muito grande daqui, que a gente não percebe no resto do país. Eu fui tocar no Nordeste ano passado e foi muito bacana, então acho que é uma coisa que a gente pode agregar e trazer pra cima, é super bom isso, a interação toda de influência. São Paulo sempre quando a gente veio é uma receptividade muito boa, nunca tivemos problemas em trazer coisas do sul ou misturar coisas que a gente costuma fazer, eu acho isso é o bacana, é sempre bem recebido, às vezes até mais que o próprio Uruguai, não sei, a gente não foi com outra banda, tocar no Nordeste é inacreditável, às vezes tem falta de cultura, não tem exposição a tantas coisas, então acho que a grande vantagem de poder ver as pessoas recebendo isso de cabeça aberta, não tenho muito preconceito, acho que isso aqui do Rio Grande do Sul tem muito mais do que aqui, acho muito bom de ver.